Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área? Bom galera, é o seguinte, lançamento dos novos drives da Intel HD galera Da sexta geração em diante, se não me engano, eu vou olhar junto com vocês aqui agora né E vamos lá Bom, o link vai estar na descrição do vídeo galera, vocês podem tanto atualizar pelo site que eu recomendo Que é bem simples de atualizar, só apenas um clique, você vai baixar, extrair Eu dessa vez eu vou baixar porque da última vez teve pessoas que não conseguiu instalar Então eu vou fazer o download e vou mostrar onde você tem que clicar para fazer a instalação Ou seja, é um tutorial completo para vocês aí, beleza? Lembrando que o site é extremamente confiável, o link já disponibiliza, é o link certeiro já Não precisa ficar pesquisando a Intel lá no site da Intel, porque é meio complicado achar tal, etc Talvez não, talvez é, entendeu? Lembrando que isso aqui é o drive DCH para Windows 10 somente, viu? E como está dizendo aqui galera, vocês pegam o Google Chrome aí e dá uma traduzida aqui na página Eu tenho um programinha meu próprio no Opera que ela traduz Ela baixa a versão do gráfico, integrada e instalada o drive de gráfico da Intel HD 6ª, 7ª, 8ª e 9ª geração Ou seja, Intel HD 600, 610 em diante Entendeu? 530, 510 eu acho que não atualiza Tenta! Se não atualizar, se der algum erro é porque não é compatível com o seu PC Isso já dizendo para todo mundo, né? Para evitar vocês ficarem perguntando A cada um não conseguiu instalar Não conseguiu porque não é compatível aí com o seu sistema, beleza? Ó, o drive está aqui, a versão dele, que é o DCH 26, 20, 100, 69, 12, entendeu? Os números são um pouco meio complicados Muita gente aclamou que os números, não entende muito os números, né? Tá aqui, já veio o drive inteiro? Ah, galera, não precisa nem extrair nada Vocês cliquem o botão direito aqui, ó Não estranhe, né? Já veio direto o drive, ó, beleza? Já não precisa, antigamente, extrair uma pasta Agora não precisa mais, galera Vocês cliquem aqui, ó, executar como administrador e aplicar, né? Dá dois cliques Ah, aqui, apareceu o erro, galera Não precisa distrair nada, viu? Só clicar lá, fazer a instalação Já é um aplicativo já executável Já pode instalar os drives, já, de acordo Ó, o sistema não atende aos requisitos mínimos para a instalação do software Ou seja, não é compatível Porque, rai, não tem tal HD aqui Então eu vou estar mostrando uma outra forma para vocês atualizar, galera Vocês podem vir aqui no painel de controle aqui, ó Isso para Windows 7 também Vocês vão clicar em painel de controle, né? Ou vir aqui, procurar painel de controle aqui, ó Na... aqui, deixa eu ver O meu, eu coloquei o meu aqui O Windows 8 de vocês não vai vir aqui Se vocês quiserem colocar ele para ficar mais fácil, né? É aqui, ó Você vai vir na aba sistema de arquivos Sistema do Windows Né? E vai clicar para poder abrir essa expansão aqui E aqui, o painel de controle, né? Clicar aqui, ó Gerenciador de dispositivo Vamos pegar e selecionar aqui, ó Adaptadoras de vídeo, né? Clicar aqui na sua placa, no caso E clicar em atualizar Entendeu? Ela vai pegar e fazer uma atualização aí E... Atualizar o driver de sua Intel HD Com a mais recente que tiver Lembrando que o seu Windows Precisa estar ativado como original No caso meu, é um Windows 10 original Que eu fiz um tutorial no canal Vai se dando ativado De uma forma original também Uma forma que você vai ativar Receber atualizações normal, entendeu? Meu Windows aqui, ó Vocês podem ver Vocês tem que estar com a versão mais atual Com a data de vídeo de hoje, entendeu? Para vocês aí não ter nenhum tipo de problema, entendeu? Está aqui a versão do meu Windows Ativação, ó Entendeu? Está ativado Tudo certinho Tem o tutorial que eu vi de mais visto no meu canal Que ensina vocês a estar atualizando De uma forma aí Que não tenha nenhum tipo de problema Ao atualizar Vocês podem ver, ó Tudo certinho, ó 1903 Tal, beleza? Então é isso aí, galera Se curtiu, deixar seu like, aí Favoritar o vídeo Gostar no trabalho Se inscreva E verifique se o sininho está ativado aí Beleza? Agradeço aí Valeu, até mais Até o próximo vídeo E fui!